Não vais ser escrava Tu vais ser senhora, senhora e mulher Eu vou comprar-te para mim, para mim eu vou E deixo a vida parar Quero sentir-te na pão, em jeito de tentação Eu vou comprar-te para mim, para mim eu vou Contigo continuar Eu quero e serei aquele A quem nunca dizes não Te irei a cantar, que sou teu senhor Eu vou te comprar, mas vou pagar com amor Te irei a cantar, que sou teu senhor Eu vou te comprar, mas vou pagar com amor O mundo lá fora, comigo na cama Vai ser leviana, será só para mim O mundo é lá fora, cá dentro é o céu Porque tu e eu, estamos assim Eu vou comprar-te para mim, para mim eu vou E deixo a vida parar Quero sentir-te na pão, em jeito de tentação Eu vou comprar-te para mim, para mim eu vou Contigo continuar Eu quero e serei aquele Eu quero e serei aquele A quem nunca dizes não Direi a cantar, que sou teu senhor Eu vou te comprar, mas vou pagar com amor Direi a cantar, que sou teu senhor Eu vou te comprar Tá, tá? Tá? Entra aí Eu vou te descobrir E já... EU vou te comprar